Agora eu vou te ensinar as vogais De um jeito bem diferente Assim você vai começar a ler De um jeito inteligente A, E, I, O, U As letras falam, preste atenção Quando se unirem palavras formarão As letras falam, preste atenção Quando se unirem palavras formarão A, I, A, I E, I, E, U Eu vou aprender a ler Agora eu vou te ensinar as vogais De um jeito bem diferente Assim você vai começar a ler De um jeito inteligente A, E, I, O, U As letras falam, preste atenção Quando se unirem palavras formarão As letras falam, preste atenção Quando se unirem palavras formarão A, I, A, I E, I, E, E, U Eu vou aprender a ler Agora eu vou te ensinar as vogais De um jeito bem diferente Assim você vai começar a ler De um jeito inteligente E aí Legenda Adriana Zanotto